Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez ao canal Silveira 6x E hoje trago pra ti um vídeo bem legal, te mostrando aí como saber o real valor do seu CPM É isso mesmo, hoje eu vou te mostrar o passo a passo aí de como saber o valor do seu CPM E também irei te dar uma dica, te falando aí, porque muitas das vezes o CPM está lá embaixo Qual o real motivo, ok? Então se gostar do vídeo já aproveita para se inscrever, para ativar as notificações e vem comigo Bom pessoal, primeiramente o que é o CPM? É o custo que o anunciante paga por mil impressões de anúncios, ou seja, é o custo por mil Uma impressão é contada sempre que o anúncio é exibido nos seus vídeos, então isso vale uma visualização monetizada E o RPM é a retenção por mil, é uma métrica que representa quanto dinheiro você ganhou por mil visualizações nos seus vídeos Ela tem como base várias fontes de receita, incluindo o superchat, anúncios, clube de canais, youtube premium e os superstickets E agora eu vou te mostrar como você descobriu o seu CPM, quanto você está ganhando a cada mil visualizações no seu painel, ok? Então vamos lá Bom pessoal, você está no lugar da sua conta do Youtube, você vai clicar no seu avatar Em seguida você pode ir na opção seu canal, ou na opção Youtube Studio, ok? Em seguida vai abrir para você esse painel, com algumas informações aqui, no lado esquerdo E aí você vai na opção estatísticas, que é onde tem três pontinhos aí, indicando a métrica do seu canal, ok? Você vai dar um clique Bom pessoal, aqui vai abrir algumas informações, visão geral, alcance, envolvimento, público e receita, ok? Aí você vai clicar aí em receita Ok pessoal, em seguida irá abrir para você aqui algumas métricas, né? Sua receita estimada aí no prazo de 28 dias E aqui o seu RPM, né? O RPM aqui está informando, aqui no meu caso, vocês percebem que o valor em real está 3,85, né galera? O CPM, ou melhor, o RPM E o meu CPM está custando aqui em torno de 13 reais e 60 centavos, né? Um CPM até significante, né pessoal? E aí, essa é basicamente aqui a métrica que você utiliza para ver o valor do seu RPM e o seu CPM, né? Que significa o custo por mil, ou seja, a cada mil visualizações monetizadas, viu pessoal? Não é assistidas, né? Vamos supor aqui, né? Você tem 10 mil visualizações no seu canal Não quer dizer que essas 10 mil visualizações, você vai receber a monetização de todas, tá? Só apenas aquelas visualizações que foram assistidas juntamente com os anúncios, tá? Isso vai estar gerando para você aí essa receita, né? E como eu falei pessoal, que eu estaria mostrando para você qual o motivo, né? Do CPM estar em baixo, né? Muitas das vezes o canal está indo bem e de repente o CPM cai, né? Vamos analisar aqui Na opção personalizada, né? Vamos olhar aqui o mês de outubro, né? De 1º a 31 de outubro, você pode selecionar aí no seu painel E em seguida você vem em usar E aí pessoal, a gente percebe aqui que no período aí do mês de outubro O meu CPM estava R$16,12, né? E meu RPM estava em torno de R$6,78, ok? E aí voltando aqui novamente no gráfico aqui, ó Personalizado Vamos ver aqui o mês de janeiro, né? De 1º a 31, ok? Aí você aplica Olha pessoal, a diferença aí é bem significante Em janeiro meu CPM já caiu para R$11,31 Com RPM aí em torno de R$2,95, né? Então pessoal, qual o motivo aqui dessa queda? A gente sabe que geralmente no início do ano No período de janeiro e fevereiro, né? Às vezes até março As empresas estão anunciando de uma forma mais fraca, né? Não tem tanto anúncio no YouTube E isso acaba aí fazendo com que o seu CPM venha baixar, né? Isso eu já analisei aqui no meu canal, né? Já vi algumas dicas E observei que a causa aí da queda do CPM É a questão do anúncio, né? Dos anúncios diminuírem aí no início do ano Geralmente nesse período de janeiro até o período de março, né? A gente percebe essa queda aí nos anúncios, viu pessoal? Então isso é normal, tá? Com certeza não é só no seu canal São em vários canais Mas aí depois volta ao normal, né? Logo após aí, né? O mês de março em diante já começa a subir Novamente o CPM, ok? E aí pessoal, no meu caso aqui, ó A gente percebe, né? A taxa de clique tá boa, né? O tempo de exibição em minutos tá muito bom, né? Super assistido A interação do público, né? Tá tudo ok, né? O número de impressões, né? De clique E aí a gente observa, né? Que a questão realmente é os anunciantes, né? Tem período que a gente vê É que não tem muito anúncio nos vídeos, né? Do YouTube, né? E esse período é o período de baixo, né? Que muitas empresas estão aí Esperando um certo tempo pra voltar a anunciar, ok? Então o vídeo de hoje, pessoal É basicamente esse Espero ter te ajudado Se gostou já aproveita aí Para se inscrever no canal Para ativar as notificações E na próxima semana A gente tem mais novidade pra você, ok? Toda terça e toda quinta A partir das 19 horas Aqui no canal Silveira CX Valeu, tamo junto E até o próximo vídeo